Vou fingir que eu vou pro mídia aqui e bater lá no bote. Na verdade, dá pra pegar a Luí no mídia se ela tiver patetando ainda. Ela não tá não. O som viu a gente. Caralho, Arca! Filha da puta! Mano, o Arca é muito burro, pô! O Arca me mandou o donate aqui, que ele tava me devendo. Só que a porra do Paypal vai... Espero que ele tenha mandado pelo Pix. Que o Paypal vai comer uma parte lá. Caralho, só o donate de 5 mil do Arquinha, fio. Muito obrigado aí pra pagar sua dívida, seu corno. Agora eu posso pagar minha faculdade em paz. Espero que ele tenha mandado pelo Pix, velho. Mas mesmo assim o Pix ainda vai comer 10%. Caralho, olha o dano, fio. Obrigado, Arquinha. Aí, eu parei de chamar o Arca de caloteiro. Fudeu, corre aí, fio. Tunei aí. Podem parar de chamar o Arca de caloteiro. Podem parar de chamar o Arca de caloteiro.